Fazer o contraponto com o vereador Rafael Bueno, eu só não entendi a última parte da sua fala porque a vossa excelência estruturou um raciocínio e só faltou dizer o voto contra. Seria um voto bem adequado com as suas palavras. Embora a vossa excelência seja um vereador totalmente despido de qualquer vaidade, só que na sua fala, antes de me acusar de vaidade, a vossa excelência falou a palavra eu umas cinco vezes. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, é a central, enfim, eu bato, prendo e solto. Então, talvez a questão de vaidade não resida nesse vereador, que tem invocado a questão de que protocolei antes do vereador Daniel Guerra, hoje prefeito, como um ingrediente político de pressão... Mas eu falo de líder da bancada do PLT, presidente. como um ingrediente político de pressão para que o prefeito seja coerente e sancione. Porque vossa excelência, no afã de desconstituir o projeto, porque ele tem um defeito, não está assinado o vereador Rafael Bueno. Esse é o defeito do projeto. Porque se vossa excelência lesse o artigo 5º, ele impõe, ou ele observa um prazo de três anos para a implementação, de repente, vossa excelência possa ser vencedor da eleição, ser prefeito, ser secretário e vai ter tempo de implementar, de fazer capacitação. Então, nós não podemos pensar pequeno nesse momento e desconstituir um projeto construído a várias mãos, várias mãos, e eu tenho prova disso, apenas porque vossa excelência sentiu que eu invadi um terreno que vossa excelência acha que é seu. Botou grades, portões, falou em libras aqui na casa. Existe o monopólio do vereador Rafael Bueno. Porque qualquer outro que legislar é vaidoso. Porque falta um nome ali. E eu realmente faço meia culpa de não tê-lo convidado para assinar. E reconheço vossa militância em favor da causa. Inclusive com um projeto importante aprovado, que é das legendas em libras. Não tem problema nenhum. Tanto que esse projeto não foi nenhuma grande ideia minha. Só para citar dois municípios, já são implementados em Blumenau e São Paulo, que é um grande município. Então, eu não estou inventando a roda. Eu apenas estou repisando aqui no município uma necessidade que vem desde lá de 2002, quando foi sancionada a lei federal. Não foi nem pelo presidente Lula, foi pelo presidente Fernando Henrique ainda, que instituiu o ensino de libras como segunda língua oficial. Então, eu faço essa fala porque, num momento em que a política caxiense traz tantos confrontos, tantos confrontos, tanta negatividade, tanto retrocesso, a casa hoje aqui está por votar um projeto que efetivamente vai causar inclusão. Agora, eu não sou prefeito. Caso fosse prefeito, eu saberia o que fazer em três anos. É muito tranquilo. Se faz um curso de capacitação e vossa excelência traz à lume uma questão importante. Não é só os professores, é o ambiente escolar, bibliotecário, funcionários. Vossa excelência está correto no pensamento. Eu só faço esse reparo porque tratar de vaidade um ingrediente que eu trago como político de tentar, de uma forma honesta, constranger o prefeito a ser coerente. Se ele apresentou um projeto idêntico, 52 minutos depois, eu espero que ele sancione. Até porque essa ruptura democrática que tem ocorrido em a casa aprovar projetos e depois o executivo vetar, isso faz com que o processo democrático perca. Ainda mais no momento em que essa casa rejeitou os honorários sucumbenciais. Então, lá na PGM tem a lista dos vereadores que votaram contra. Então, obviamente, esse é um dos projetos que corre sério risco de vir com o veto do senhor prefeito. Então, é justo, é legítimo que eu faça esses movimentos, no sentido de demonstrar que o então vereador Daniel Guerra apresentou um projeto praticamente idêntico. Mas, como eu disse, nobre presidente, e finalizo minha fala, a defesa da comunidade surda e o ensino de livros da rede municipal não tem monopólio desse vereador. Tanto é, e repito, que essa ideia já transitou e foi implementada em vários municípios. Então, exaltando todas as iniciativas da casa, entendo que essa é mais uma que vem somar. E me socorrendo das palavras da vereadora Paula, é uma alteração ou uma inclusão estruturante, que vai estruturar o ensino e vai fazer com que as próximas gerações tenham um outro tipo de capacidade de diálogo com a comunidade surda. Vereador Filza. Obrigado, vereador Rodrigo Beltrão. Mais uma vez, parabenizar a V. Exª por essa propositura. E é uma situação que, muitas das vezes, a gente não consegue compreender. O vereador Rafael Bueno destrata do projeto da V. Exª com vários argumentos infundáveis, tentando, de uma certa forma, defender o indefensável. Então, quando se fala de dor de cotovelo ou de nome de quem, quem propôs, não importa. Eu estou aqui votando favorável, junto com a V. Exª, por entender que o vereador Tibiriçá, nosso colega que esteve aqui conosco, nos deu uma demonstração do quanto é importante nós estarmos inseridos com a língua de Libras e nessa questão, nas nossas escolas municipais, de nós aprendermos a estarmos a nos comunicar com toda a comunidade surda. Parabéns, estaremos votando favorável. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, inclusive, tenho que ressaltar os colegas que, durante o trâmite, seja da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Direitos Humanos, Educação, que foram comissões que também participaram do trâmite desse projeto. E eu prefiro olhar para o alvo. Olhar para o alvo é olhar lá na frente, que daqui a três anos, caso aprovada essa lei sancionada ou promulgada, vá ser implementada. Se eu olhar para algumas falas, eu fico até depressivo aqui. A gente quase chora, quer cortar os pulsos, porque... Enfim, eu fico por essas palavras, senhor presidente. No momento oportuno, se pudesse, votava duas vezes sim. Obrigado.